Olá, salve, salve! O Estação Cultura desta terça-feira está começando ao vivo pelo Sinal Digital da TVE e também pelo nosso site. E no programa de hoje vamos conversar com o jornalista e escritor Ayrton Ortiz sobre a oficina de crônica de viagem. Também vamos falar sobre a volta do Homens de Perto Desgovernados no Porto Verão Alegre. E no Estação Cultura desta terça-feira, Antônio Villarroa, Bebeto Alves, Gelson Oliveira e Nelson Coelho de Castro mostram um pouco do show que fazem amanhã no Sagem Peppers, o show juntos na sua quinta edição. O personagem principal do texto é o próprio autor, que constrói a narrativa a partir de uma experiência real. Esse é o objetivo da oficina crônica de viagem administrada pelo jornalista e escritor Ayrton Ortiz, que está hoje conosco aqui no Estação Cultura. Seja bem-vindo mais uma vez. Mais uma vez, né? Vamos falar desse gênero que tu desenvolveu muito bem, que tem te rendido muitos bons frutos, né? Muitas boas publicações a cada ano, uma, né? É, e muito por insistência, né? Faz 20 anos que eu todo ano publico um livro e vou continuar escrevendo até aprender. Não sou de desistir facilmente. Bom, e o que tu já aprendeu, tu está compartilhando agora nesse momento com o pessoal? Pouco que a gente aprende vai passando adiante. Não adianta aprender se não passa adiante, não é? Então agora, nos últimos tempos, um ano e pouco, a convite do Marcelo Spalding, ali da Metamorfose, eu comecei a dar oficina lá sobre técnica de livros de viagem. E agora, no final de fevereiro, começo de... final de janeiro, começo de fevereiro, as duas últimas, a última terça e a última quinta de janeiro, a primeira terça e a primeira quinta de fevereiro, a gente vai fazer uma oficina que se chama exatamente Crônicas de Viagem, onde você é o protagonista, não é? Porque a diferença dessa literatura que eu venho fazendo, dessas viagens todas há tanto tempo, é onde o repórter é repórter e, ao mesmo tempo, ele é o protagonista da própria reportagem. Uma maneira um pouco diferente de contar as coisas, não é? Seria como contar em primeira mão tudo o que a gente está vendo. Normalmente, o jornalista conta em segunda mão, entrevista alguém e vai contar a experiência desse alguém. Eu prefiro eu mesmo me submeter a essa experiência e depois eu contar a história. Então, ao longo do tempo, vem desenvolvendo esse subgênero, vamos dizer assim, que o pessoal classificou de jornalismo de aventura. E a ideia é essa, passar para as pessoas que escrevem e que viajam, porque é quase o mesmo público, é uma coisa bem interessante. O cara que viaja é um grande leitor e todo grande leitor também gosta de escrever. Então, a ideia é passar para o cara que viaja, poder escrever sobre a experiência que ele teve ao longo da viagem, porque a viagem é, acima de tudo, uma grande experiência, para que ele possa escrever com um pouco mais de qualidade, vamos dizer assim, ou, no mínimo, uma maneira melhor de se aproximar com o leitor. Bom, de certa forma, também, quem viaja sempre acaba organizando de uma forma narrativa as suas experiências, né? Porque sempre traz alguma história para contar também, né? A viagem, por mais diversificada que ela seja, por mais diferente que sejam os lugares onde a gente passa, depois de um determinado tempo, a memória, ela fica meio embaralhada, não é? Mas, ah, isso aqui aconteceu aqui ou aconteceu lá, não é? Então, se tem um diário, por menor que seja a observação que a gente coloque no diário do que aconteceu naquele dia, depois, lá no final da viagem, não é? Mesmo que não queira escrever, mas para reorganizar as fotos ou relembrar como é que foi, então, essas anotações durante a viagem, elas são fundamentais para fazer com que a gente lembre que tal fato aconteceu em tal lugar, não é? Em tal circunstância, não é? Hoje é fácil, não precisa nem escrever, não é? Tira fotografia com o celular, não é? Quando eu comecei a viajar, eu fazia um diário enorme durante a viagem. Eu recolhia nota fiscal, ticket, boleto, bilhete de trem, de ônibus, tudo, para depois, quando fosse escrever o livro, tinha um material de pesquisa que a gente ia uma caixa, não é? Hoje, a gente vai tirando foto dessas coisas, traz tudo na memória do celular e facilita na hora de escrever, tu tem tudo anotado, o que é que fez durante a viagem, não é? Eu me lembro que eu ficava no museu, eu entrava no museu, eu anotava ali, né? As informações tinha lá dentro, antes de uma foto, não é? Então, ficou mais prático, não é? Um pouco dessas dicas, então, de como organizar, sistematizar para antes de viajar e também sistematizar essas memórias para como transformar elas em crônicas, tu vai estar sistematizando nesses quatro encontros, isso? É, são quatro momentos que dá a oficina, não é? São quatro aulas de duas horas e meia cada uma, não é? Primeiro momento é uma visão geral do mundo contemporâneo, como é o mundo que está aí, não é? Porque não adianta a pessoa viajar e não entender o que está acontecendo na frente dela, não é? A primeira regra, a regrinha número um para quem quer viajar e aproveitar a viagem é se desfazer de todos os seus preconceitos, deixar em casa todas as suas referências, todos os seus padrões e procurar perceber a realidade, onde ele está, através do viés daquela cultura, daquela povo, não é? Aí ele vai sair do mundo dele e vai entrar num outro mundo e vai entender o que está acontecendo lá. A partir daí ele vai poder escrever de maneira mais fiel o que ele viu, não é? Ele vai escrever sobre os outros e não sobre si próprio, não é? Então a primeira aula é sobre isso e aí como é uma oficina prática, a gente vai fazendo o texto, o pessoal vai fazendo o texto, não é? Vamos revisando o texto, a primeira revisão é individual, depois eu faço uma revisão coletiva, procurando sempre escrever dentro do gênero crônica, que é um gênero bem estratificado, é um gênero bem brasileiro, não é? Extremamente contemporâneo e para esse mundo que está apressado aí, a crônica é maravilhosa, não é? E escrever dentro desse gênero de forma legível, de forma que as pessoas entendam o que é que quer ser dito, não é? E com a possibilidade de publicação ainda pela metamorfose ainda, não é? É, a metamorfose ela é uma editora também, além de ser um centro cultural, ela é uma editora, não é? E no final dessas oficinas, se há material suficiente de qualidade, a metamorfose acaba publicando também o livro, não é? Então está aí a oficina de crônica de viagem dos dias 29 e 30 de janeiro, 5 e 7 de fevereiro, sempre a partir das 19 horas lá no Espaço Metamorfose, que fica ali na Avenida Getúlio Vargas, apareceu o site para maiores informações, para mais informações, no Getúlio Vargas, 1691. Ayrton, obrigado pela tua presença aí e seguimos conversando aí, esperando mais lançamentos aí de viagem, certo? Vai ter, vai ter. Com certeza, até o próximo aí. Um abraço. Bom, há 22 anos, o Antônio Villarroa, o Bebeto Alves, o Gelson Oliveira e o Nelson Coelho de Castro dividem o mesmo palco no espetáculo juntos. A quinta temporada do show começou na semana passada e continua amanhã no Sagem Peppers. Hoje a gente confere um pouco do que eles apresentam nesta quarta-feira, a partir das nove e meia da noite, por lá, aqui no Estação Cultura. Com vocês, guris. Se a gente fosse um país, tu. Serias mais feliz, eu seria uma canção, além do tempo, movendo o vento em tua direção. Tua pele doce, um beija-flor, a cultura do amor. O sonho que me diz, seria um gesto, seria um gesto, seria um gesto de uma canção feliz. Tua pele doce, um gesto de uma canção. Meu peito é o teu coração É ouro, sol, amarelo, verão Meu peito é o teu coração É ouro, sol, amarelo, verão Meu peito é o teu coração É ouro, sol, amarelo, verão Meu peito é o teu coração É ouro, sol, amarelo, verão Bate no tambor da alegria Terra, no azul do dia Tudo pra te ver brilhar Meu peito é o teu coração É ouro, sol, amarelo, verão Meu peito é o teu coração É ouro, sol, amarelo, verão Meu peito é o teu coração É ouro, sol, amarelo, verão Meu peito é o teu coração É ouro, sol, amarelo, verão Muito bem Daqui a pouquinho tem mais juntos aqui no Estação Cultura A gente fala sobre o Show de Lançagem Peppers E mais coisas que acontecem esse ano Que o pessoal tá projetando ainda Bom, fazer rir com situações do dia a dia Mais especificamente em cima de fatos da política Essa é a proposta de Os Homens de Perto Desgovernados E que tem nova temporada dentro do Porto Verão Alegre Deste ano eu converso agora com Oscar Simich Um dos Homens de Perto Junto com o Rogério Beretta e o Zé Vitor Castiel Desde 2016 a proposta é essa, né? Do espetáculo que já tá aí desde 15 anos já de espetáculo O espetáculo tem 15 anos A gente fez ele do formato original Até o ano de 2000, não me lembro quanto Mas já faz tempo E a partir de um certo momento Nós achamos que temos que dar uma Uma diversificada no material Sem perder a característica de grupo Dos Homens de Perto Que é muito forte Que tem um carisma muito bacana Que tá na memória das pessoas A gente foi dando uma mexida E fizemos um segundo espetáculo Que era o Homens de Perto 2 E esse continuou Teve uns 2, 3 anos E aí a gente Com a sucessão de fatos políticos Acontecendo Naquele vórtice Naquela vertigem horrível Aí a gente disse Não, nós vamos ter que meter a nossa colher torta nisso aí E acabamos fazendo o terceiro espetáculo Dos Homens de Perto Que é este Desgovernados É este que nós estamos aqui Para convidar vocês todos a assistirem Aqui no Porto Verão Alegre E a questão de trazer fatos da rotina Ou do cotidiano da situação política brasileira É muito interessante Tem muito pano pra manga Mas hoje, agora, neste momento histórico Que nós estamos vivendo A sucessão de fatos é tão vertiginosa Que a gente não tá mais conseguindo dar conta A gente não tá mais conseguindo dar conta Então, assim, vamos parar Porque senão nós vamos enlouquecer Quem vai enlouquecer somos nós Não, é isso A gente tem que fazer Trazer humor pro público Fazer a glosa Fazer a crítica Tá certo? Tudo correto Mas também tem que esperar As coisas se sedimentarem Até certo ponto Pra poder fazer a liga Com a dramaturgia E o público poder entender Senão fica dispersivo demais Então nós sedimentamos Essa parte que já estava colocada E resolvemos trazer também Resgatar lá dos inícios Algumas outras cenas Muito legais Muito interessantes Que a gente vai estar trazendo também agora Pra esta mini temporada No Porto Verão Cenas muito legais Muito divertidas Bom, eu citei três de vocês, né? Esqueci de citar um importante Que tá lá Que não está no palco Que é o Néstor, né? Néstor também é importantíssimo É o quarto homem de perto É o quinto Beatle No caso, o quarto homem de perto Ou o quinto juntos Não sei Enfim O Néstor é o nosso parceiraço Desde sempre Desde os inícios Iniciador junto conosco De todas as horas E mais O nosso dramaturgo também O Pinto Então É uma equipe grande Bacana Que tá junto Faz tempo Que se entende No olho Então Tem essa Tem essa química E a gente tem esse momento Porto Alegre Verão Também as pessoas Muito associam Homens de perto E Porto Verão Alegre Essa dobradinha Fazer o quê, né? Nós estamos juntos Desde o início Na verdade O Porto Verão Alegre É um pouquinho só Mais velho Que os Homens de perto Embora as pessoas Que façam ambas As atividades Sejam as mesmas Algumas das pessoas Não todas No caso O Zé Vitor E o Rogério Bereta Eles produzem O Porto Verão Alegre São os criadores E produtores Do Porto Verão E dos Homens de perto Bom, e o Porto Verão Alegre Ainda está levando Essa alegria Ou esse teatro Ou as artes cênicas Estendendo um pouquinho Também a região metropolitana Que uma das apresentações Dentro dessa temporada É no teatro Do Sesc Canoas Lá na Guilherme Michel 534 Já neste domingo A partir das 20 horas Neste domingo Às 20 horas Exatamente De Sesc Um baita teatro Maravilhoso Tem que ir lá É maravilhoso o teatro Canoas merecia muito tempo Um teatro Daquela qualidade Vamos convir E na outra semana Aí já tem De 25 a 27 Aí em Porto Alegre Nos três dias Das temporadas Como é normal Nas mini temporadas Dentro do Porto Verão Alegre No teatro Dan Higgs Ali na Avenida Ipiranga 5.311 Aí de 25 a 27 Tem de novo Homens de perto Vamos lá Pelo amor de Deus Faça o favor Para nós Não é bacana É demais Vocês não vão se arrependerem Como diz o povo Bom Informações De ingressos Horários E todas as maneiras De adquirir os ingressos No site Do Porto Verão Inclusive Compra antecipada E todas as formas De adquirir Estão por lá no site Mais uma vez Satisfação Tê-lo aqui Oscar Maravilha Foi um grande prazer Estar aqui Trazer Alegria E trazer As novidades Da nossa participação Por aí E temos também Um outro espetáculo Que eu estou fazendo Também Vou falar rapidamente Diga Por favor Causos do Coronel Que está em cartaz Também aqui No Porto Verão Alegre Estaremos no dia 17 Quinta-feira Apresentando o Teatro São Pedro Estão todos convidados E volta aqui Para a gente conversar sobre ele Com certeza Com certeza Então até mais Então Bom A gente faz um rápido intervalo A gente volta em seguida Com mais Juntos Aqui no Estação Cultura Rapidinho 1, 2, 3 1, 2, 3 Seu Luiz vem da fronteira José de São Gabriel Vem da Sena Oliveira Só Castro vem dos Cafundó Dos Cafundó Vai ter festa a noite inteira Juntos vão se apresentar Oxa, moleque Pra essa gente tão bonita Todo mundo vai cantar E meu Tadinho E vai cantar Meu Tadinho No Cruzeiro Tem, 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 tem Pará, Pará Aluminha o meu caminho O de Juntos e o Pará Desamarra a meu voá Desamarra a meu voá Desamarra a meu voá Eita, gatinho do universo Bom, e todas as quartas-feiras de janeiro Antônio Villarroa, o Bebeto Alves, Jalson Oliveira E o Nelson Coelho de Castro Sobem ao palco para mais uma apresentação do espetáculo Juntos Que acontece a 22 verões Dessa vez juntos e acompanhados, com convidados E é isso, gurias? Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura mais uma vez Obrigado, obrigado É 22 verões não, é 22 anos Há 5 verões no Sargento Peppers a gente faz a nossa temporada de verão O show estreou, quer dizer, a nossa junção Ela estreou no final de 97 no Auditório Aroujo Viana Aí de lá para cá a gente gravou dois discos Fizemos duas reuniões pela Europa Mais de 200 shows no Brasil, Argentina, Uruguai E há 5 verões atrás a gente começou essa temporada Que tem se repetido com muito sucesso no Sargento Peppers Pô, e essa temporada agora também já promete Até o longo desse ano lançamos um DVD O primeiro DVD de vocês, né? Já está no processo, já faz um tempo que vocês estão prometendo esse DVD, né? É, já faz um tempo É que ele está gravado, ele está gravado Agora a promessa começa a se concluir porque foi gravado Já é, é um passo, né? Nós tínhamos uma intenção de gravar o DVD Então como ele está gravado e está na fase de pós-produção De edição e tudo, foi gravado com... Mas eu acho que tem um dado importante nessa questão Da produção, que é uma coisa que nos coloca como um desafio É justamente ver como que a gente vai soltar isso A gente teve problemas na captação do áudio Por isso essa demora toda E agora também fica assim Vale a pena ainda lançar um DVD físico Ou colocar numa plataforma para simplesmente as pessoas poderem acessar digitalmente A gente está nessa dúvida Está tudo mudando, né? Em relativo à música E eu acho que a gente tem que dar uma realmente sondada E ter uma noção mais real do que a gente pode fazer ou não, né? Porque ainda tem todas essas questões, né? São quatro carreiras distintas Que acabam, se juntam aqui Tem material novo também Material composto para esses trabalhos, né? Então, tipo, como gerenciar isso aí? Tipo, ah, essa pergunta é difícil, né? Ó, o Tocônio que é o nosso gerente Nós temos uma gerência Depois de tantos anos com carreiras sólidas Todo mundo vai ficando rico E fica meio difícil, muitos escritórios Muita gente em volta, muitos empresários Cada um puxa o assado, a brasa para um assado Mas era interessante falar sobre isso para o público Que fica pensando, puxa, como é que reúne Quatro pessoas que cada um com sua característica E seu estilo, né? Mas o que antecede um pouco a isso É a amizade da gente Quer dizer, tem uma narrativa de longo tempo Que quando a gente celebra no palco Essa amizade, justificam juntos Seria muito bacana também Se uma oportunidade dessas Um dos telespectadores pudesse presenciar Um ensaio, por exemplo Então, cada um tem uma ideia Cada um tem um olhar sobre a música O Gelson Oliveira produz muitas cerejas Que vai colocando nos arranjos Eles me expulsam geralmente do ensaio Porque eu fico tentando fazer Maestro Mantendo, tentando fazer Quatrocentas frases sobre a mesma música Rei do arranjo Nelson, um grande arranjador Grande arranjador Então é muito bonito isso Porque cada um tem o seu olhar É uma coisa bonita Depois que termina esses ensaios Vai para o palco A gente fica se olhando Como se um código fosse estabelecido De que a nossa amizade está ali sendo celebrada Por um jeito de caminhar Sem nada ter sido Tão pensado Uma coisa de uma sincronia muito bonita Uma forma natural de Utilizar a música como caminho Para isso tudo Uma coisa bem legal também É a gente poder criar para os Juntos Que aí é uma forma diferente Da criação individual de cada um Se cria para um conjunto Ontem, inclusive, no ensaio Estava falando assim Que para os Juntos Eu tinha uma maneira própria de tocar Eu ia para o meu cantinho Eu chegava lá Cadê a minha caixa de ferramenta Aí chegava Tá faltando uma chave inglesa Cadê aquela chave de boca Aí eu pego a minha caixinha E vou para o meu canto Eu já sei mais ou menos Como é que eu vou me comportar dentro E sobre o convidado Que tu mencionaste É o Tute Rodrigues Que é a primeira vez Nessa temporada de verão Que a gente está tocando Com músico acompanhante Que é o Tute Rodrigues Grande percussionista Música internacional Com a Nádia Com a Nádia Maravilha o cara Incrível Em outras situações A gente fez show com banda Com orquestra Fizemos show com a Oscar O DVD foi gravado Com quarteto de cordas Mais o Edinho na bateria O Everson Vargas de baixo Quer dizer Mas essa temporada de verão Sempre se caracterizou Por ser só os quatro no palco E esse ano Estamos com esse auxílio luxuoso Que é uma loucura Juntos e acompanhados Juntos e acompanhados Juntos bem acompanhados Bom, e segue a sistemática Músicas da carreira solo dos quatro Músicas pensadas juntas Mais algumas novidades Já tem músicas compostas Nesses últimos períodos Como é que está Diferencia Digamos Da quarta temporada Para quinta temporada Como é que está nesse sentido Na verdade O sucesso não se mexe muito Não, não Mas a gente sempre Sempre tem uma música A gente sempre faz Uma música coletiva A gente pinça coisas Do Assim Também do Do cancioneiro popular Coisas que não são nós A gente já tocou Música dos Beatles Na primeira temporada Tocamos Ela Submarine Tocamos uma versão Que o Bebeto fez Para uma música do B.G Já tocamos Roberto Carlos Erasmo Amigo de fé Meu irmão camarada Que é uma música Que também representa Um pouco a nossa história Mercedes Sousa Tocamos Esse ano Temos uma novidade Que a gente fez Um Medley De Boleros Que sás Beça-me útil Atirasse uma pedra E por uma porta O O O O espetáculo De final do ano Sempre tem um nome A gente já justificava Com título Ouro Ouro Sóro O Mar e Verão Temático E esse ano Quase que rola Quatro semanas de amor Seriam um outro show Ia ser o nome Mas não ficou o nome Mas ficou a ideia Mas ficou a ideia A ideia do E a gente vai cantar uma música Agora Que mantém essa Essa Está nessa frequência Bom, então vamos preparar já, e já vou encaminhando para, finalmente, aqui do programa, convidando o público para o dia 16, 23 e 30 de janeiro, sempre a partir das 9h30, lá no Sagem Peppers, Helena Quintinu, Bocaiúva, 256. E a gente encerra o... E o telefone de reservas, que é 992-46-7780. Como é que é? 992-46-7780. Decorou, Domício? É, decorei. Eu não vou dizer o repita aqui, ele repita. Mas é isso aí, obrigado pela presença de vocês mais uma vez. E antes de agradecer, a gente explora mais um pouco, pedindo para vocês tocarem mais uma música para encerrar o Estação Cultura desta terça-feira. Lembrando que a gente volta ao vivo amanhã, a partir das 2h da tarde. Fiquem um pouquinho mais de juntos com vocês. Obrigado. 1, 2, 3, 4. Você pode me ver do jeito que quiser Eu não vou fazer esforço pra te contrariar De todas as mil maneiras que eu posso ser Uma delas estou certo que vai te agradar Porque eu sou feito pro amor da cabeça aos pés Não faço outra coisa do que me doar Se causei alguma dor, não foi por querer Nunca tive a intenção de te machucar Porque eu gosto é de rosas E rosas, e rosas, e rosas Acompanhadas de um bilhete Em verso ou em prosa Homem e mulher gostam de rosas E rosas, e rosas Nem sempre são vermelhas Mas sempre são rosas Se o teu santo...